Guarda a sandália dela Diga também pra ela Que a escola sem ela não vai desfilar Diga que foi por ela Por causa dela eu parei de samba Diga que toda a favela Chamando por ela se pôs a rezar Diga que foi por ela Por causa dela eu parei de samba Diga que toda a favela Chamando por ela se pôs a rezar Quem diz não mente Quem diz não mente Na mão de um fraco sempre morre com valente Quem diz não mente Na mão de um fraco sempre morre com valente